Vem essa aquinia! Vem mais para olhar essa! Gostar o Vasco! Magnet, olha aqui! Já salva o Vasco! Olha lá, olha lá! Vem gostar! Vem gostar, um abraço! Não vai pegar aqui, né? Fica tranquilo! Olha o sonho realizado, Magnet. Já grudou a primeira craque. Puta, tá venenosa! Eu também me assustei quando o negócio caiu. Eu me assustei assim também quando o negócio foi. Eu também me assustei.